Oi, meu nome é Charles, eu sou de Vancouver, Canadá. Alguns anos atrás, eu conheci uma amiga brasileira chamada Luisa, que me apresentou sua maravilhosa escultura. Agora aqui em seu país, eu resolvi dar um rolê de fã à procura de música brasileira. Então, como dizem por aqui, chega junto ao sangue bom! Quem segue no Instagram, é tudo barra Trump canal. Essa semana no Vancouver, nós trouxemos a Bruna Araújo. Oi, gente! Meu nome é Bruna, Bruna Araújo. E eu tô lançando agora um projeto meu solo, que na verdade já tem um tempinho, que se chama Ar que tem em mim, que é de composições autorais, composições que eu já tenho há bastante tempo, na verdade. Eu tô na música desde os meus 15 anos. Na verdade, eu sou baiana, vim pro Rio de Janeiro com uns 12, 13, e aqui no Rio descobri uma galera aí de música, e entrei nessa onda também. A música junta as pessoas. Ah, é, com certeza! E como você começou a se envolver com a música? Eu estudo música assim, desde muito pequena. Minha família tem músicos, minha mãe é cantora, e ela sempre me colocou assim, junto com a música, né? Sempre quis desenvolver em mim essa vocação. E aí comecei a estudar piano, depois comecei a estudar violão. E aí quando eu comecei a estudar violão, eu fui fazendo as minhas primeiras canções, assim. Qual música que você escolheu pra tocar no Vancouver? Eu escolhi uma música que na verdade eu conheço já há algum tempo, e é uma música que me inspira bastante, que se chama Que o Deus Venha. É uma música que, incrivelmente, foi escrita pela Clarice Lispector, e foi musicada pelo Cazuz e pelo Frejá, e inclusive interpretada pela Cássia Caceli. E eu gosto muito dessa música assim, aí eu resolvi cantar pra vocês hoje. Ok, então esta semana no Vancouver vamos ouvir a Bruna Araújo. Sou inquieta, áspera e desesperançada Embora amor dentro de mim eu tenha Só que eu não sei usar amor Às vezes arranha feito farpa Se tanto amor dentro de mim eu tenho E, no entanto, continuo inquieta É que eu preciso que o Deus venha Antes que seja tarde demais Corro perigo Corro perigo Como toda pessoa que vive E a única coisa que me espera É exatamente o inesperado Mas eu sei E vou ter paz E vou ter paz antes da morte E vou experimentar Um dia Delicado O gosto da vida São tantas vidas Tanta estrada por aí Não sei Que faz terna Que faz terna Tanta estrada por aí Tanta estrada por aí